Gente, foi divulgada a lista de cirurgias eletivas contempladas no programa Caravana da Saúde do Governo de Mato Grosso do Sul. A previsão é de que os procedimentos cirúrgicos sejam realizados até outubro de 2022. Quem traz os detalhes sobre este assunto agora é a Giovana Dalsaker. Ao todo, 39 hospitais de 34 municípios de Mato Grosso do Sul enviaram propostas para o projeto de incentivo estadual destinado à Caravana da Saúde. A lista com os pedidos homologados foi divulgada nesta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial do Estado. O programa tem como objetivo reduzir a fila de espera para os procedimentos que deixaram de ser realizados durante a pandemia e será dividido nas modalidades Opera MS e Examina MS. Deverão ser realizadas mais de 68 mil cirurgias e 33 mil exames de setembro deste ano a outubro de 2022. Foram destinados R$ 80 milhões ao projeto, sendo R$ 60 milhões para as eletivas e R$ 20 milhões para os exames de média e alta complexidade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o retorno das cirurgias eletivas ocorrerá de forma gradativa e organizada conforme a capacidade operacional de cada unidade hospitalar e região de saúde, não deixando de priorizar o atendimento de urgência e emergência, como também os casos da Covid-19.